Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Mesmo com pouca inusidade, eu percebi aqui, apareceu mostrando para vocês a pasta de apoio, né? O lápis, as fichas, onde a notícia acontece com certeza, se eu me direto, meu filho, seu parceiro de sempre, já tinha no grampo aqui das fichas, para facilitar a correria da notícia aqui. Não é para correr, porém, enfim. A notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junta apoio de vocês, se arruma aí, meu filho. Os gestos, é claro, agradecendo a todos que estão conosco. Dia 20 de fevereiro de 2004, terça-feira, a partir das 10h34 da manhã, gravando. Porém, já um pouco antes, preparando aqui, põe o microfone, pega a pasta, arruma as fichas, procura o lápis e assim vai. Na ficha, bom, William Gabriel Sá, Botafogo de Boclube de Ribeirão Preto, Bosquinho Batatais. Fizemos ontem a matéria, apesar que eu não consegui falar com o jogador, pesquisei nas redes sociais, não encontrei. Bom, apesar que o assunto, olha só. Quase passou despercebido, deve ter ocorrido, deixa eu ver aqui, olha só, um acidente. Creio que, com, olha só, deixa eu ver aqui, um carro. E, na manhã deste domínio, virando a ficha, agora dia 18 de fevereiro de 2024, eu coloquei 23, 24, correria. Olha só, talvez em torno das 11 horas, em que havia uma ambulância resgatando uma pessoa, que devia ser uma senhora. Fato que foi constatado, de maneira inesperada, na próxima ficha, desse mesmo dia, em torno de uma hora da tarde. Do que me lembro, e voltando, como indo de Batatais, a Ribeirão Preto, com Bosquinha, da matéria exclusiva. E, olha só, move, enfim, na próxima ficha, fiz com ele, como fiz com ele no caso, com relação ao seu projeto social com crianças e jovens, com relação ao futebol. Meu comentário é exclusivo, esperamos que todos estejam bem. Pois é, um acidente aí que teve, na manhã, foi na esquina, aliás, esqueci de pôr, né? Esquina da Avenida Quito Junqueira, com a Avenida, fim da Avenida Brasil, começo da Avenida das Saudades, no Campos Elísio e Beirão Preto, ao lado do Cemitério das Saudades. Na bota, ligou valor? Uou!